Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é associar o médico a um consultório, porque depois nas chamadas das consultas tem que mostrar para o usuário, para o paciente, qual consultório ele vai se consultar. Então basicamente, geralmente em um hospital o médico atua com frequência no mesmo consultório, mas aqui a gente tem que deixar uma possibilidade dele poder alterar aquele consultório. Um dia ou outro, talvez ele vá atender em algum outro diferente, então isso tem que estar aqui de forma fácil para ele poder estruturar. Então na nossa tabela de médicos, como é que está aqui? Nós temos aqui os campos que foram básicos, eu coloquei esses campos, eu falei que no cadastro vocês poderiam colocar vários outros se necessário. E aqui depois de turno, vou clicar aqui em estrutura, vamos criar um novo que é consultório. Então aqui, após turno, adicionar, eu vou criar um chamado consultório. Ele não obrigatoriamente será um campo, ele poderá ser um campo nulo, tá? Consultório, sem acento, sem nada disso. Aqui eu vou colocar o seguinte, vou colocar aqui como varchar mesmo, e vou colocar até 10 caracteres. Acredito que vou colocar um pouquinho mais, porque às vezes pode ter um hospital que tenha letras, números, então eu quero deixar como varchar e deixar isso já padronizado, tá? Eu vou deixar como nulo, porque esse valor pode ser que ele não queira colocar esse consultório no momento em que ele cadastra o médico, né? Nós nem temos isso mesmo, então quando eu cadastro o médico não vem valor nenhum para cá. Ele vai fazer essa atualização no consultório na qual ele estará atendendo dentro do próprio painel dele, beleza? Então aqui nós vamos ter de início consultas, para ele poder verificar as consultas que ele tem hoje, amanhã, e qualquer dia, então vai ser uma consulta por data. Vamos até então trabalhar aqui primeiro dentro desse arquivo, né? Vem aqui, vamos colocar home, consultas como item 2. Depois eu posso colocar aqui consultório. Consultório, que é para fazer essa gestão e acredito que só isso. Não vou mexer em mais nada aqui por enquanto não. Home consultas, consultório. Vamos deixar então dessa forma. Eu não criei, na verdade, um campo, até falei que ia fazer isso depois, mas acho que eu vou deixar isso para o módulo de fechamento, tá? Porque isso vai ser global para todos os painéis. O usuário, ele vem com a senha do CPF, né? Que é a senha padrão, quando ele é cadastrado. Mas é interessante que você dê uma opção para ele mudar essa senha também no painel, tá? Então é interessante fazer isso aí. Por enquanto eu vou deixar só esses dois menus, né? Que seriam as quais... Ah, é, mas aí eu vou ter que fazer depois. Vamos colocar aqui então. Receitas. Receitas. Vamos colocar o item 5. Item 5 vai ser prescrições, tudo sem acento. E o item 6 vai ser atestados. Pronto. Atestados. Se você quiser fazer um pouco ainda mais completo, pode colocar atestado de comparecimento também. Eu vou fazer somente esse atestado aqui. Mas como eu falei, qualquer outro menu, outro relatório que vocês queiram fazer, né? Vocês podem acrescentar, que vai ser a mesma coisa. Então eu vou deixar aqui esse atestado e vamos para esses seis menus. Aqui você vai concluir então colocando os outros dois, que só tinham quatro. Então 5 e 6, que são o item 5 e 6. Qualquer um desses painéis que forem chamados, ele vai chamar a classe ativo. Tá aí. E aqui embaixo nós temos que criar também essas chamadas do painel. Aqui não é recepcionista, é médico. Aqui em cima é painel médico no título dele. Aqui é cadastro pacientes? Não. Nós vamos ter o primeiro como as consultas. Vou até deixar aqui mesmo. Gestão de consultas. Se bem que não vai ser gestão. Então eu vou colocar somente consultas. O segundo aqui nós faremos o seguinte. Vamos inserir... É consultório eu acho, né? Isso, consultório. Consultório. O terceiro... O terceiro... Talvez eu nem precise de uma página só para definir isso. Seria mais óbvio aqui, talvez mais simples, eu colocar uma modal ou algo do tipo. Então vou pensar nisso aqui depois. Os demais menus vão ser receitas, prescrições e atestados. Então, receitas, prescrições e atestados. Prescrições, aí já tem cinco, né? Cuidado com essas referências aqui, porque assim a gente não precisa ficar mudando o nome de página, nada disso. Atestados. E aqui tem seis. Na próxima aula nós vamos começar a criar, então, essas páginas para a gente poder fazer essas alterações. E aí